Salve, salve rapaziada, tranquilo, aqui é o Manchester, sejam bem-vindos a um primeiro vídeo de guerra da temporada 25 Com muito orgulho e alegria, tô trazendo pra vocês Demorei um pouquinho rapaziada, inicialmente, isso aqui é uma introdução, então se você tá com pressa aqui na descrição do vídeo Tem um tempo pra você assistir diretamente os vídeos das lutas que eu fiz nessa guerra de hoje Mas é apenas uma explicaçãozinha pra quem gosta de acompanhar o canal E percebeu que andei um pouco sumido aí das redes sociais, andei um pouco sumido dos grupos do Whatsapp Na realidade eu saí de todos os grupos, com exceção apenas do Oldplay Mas não tem nenhum motivo específico pra eu não ter saído desse grupo E assim como não tem pra eu ter saído dos outros, né É apenas uma questão de trabalho, rotina, bem puxado, bem puxado Então é uma forma que eu fiz pra não perder as mensagens, né Não deixar de acompanhar e também não ficar ali apenas E é uma forma que eu fiz até pra não ficar ocupando espaço, sendo apenas um simples vegetal no grupo Eu decidi sair de todos os grupos até eu conseguir organizar um pouco a minha vida, né Os tempos Como vocês viram, hoje quando eu tô gravando esse vídeo, eu já tenho três vídeos de guerra pra soltar no canal Tenho dois vídeos de M7, então tem bastante coisa pra acontecer aqui no canal Agradeço o pessoal que me mandou mensagem, né Enfim, perguntando sobre os vídeos, agradeço a você que tá assistindo Não soltei os vídeos antes porque eu não queria fazer uma produção porca, né Enfim, assim, sem nenhum tipo de cuidado, apenas soltar o vídeo Sem fazer do jeito que eu gosto, de brincar, de divertir, de entreter as pessoas que gastam o seu tempo Que usam o seu tempo pra me acompanhar Eu acho que seria muito desleal da minha parte simplesmente gravar o vídeo Toma, é isso aí Não gosto desse tipo de conteúdo Então é isso, rapaziada Bom, como eu já antecipei, nós temos cinco vídeos aí pra sair Se você gosta aqui do canal, peço a sua inscrição, um likezinho pra fortalecer Se quiser compartilhar com seus amigos aí, me dá uma força danada Beleza? E sem mais delongas, vamos para o primeiro vídeo de guerra da temporada 25 Simbora Então, rapaziada, como vocês já estão vendo aí Nessa primeira guerra de hoje A gente tá enfrentando a aliança GWS Que é Ghost Warrior, se eu não me engano Nessa guerra de hoje, aí, nessa primeira guerra Eu fui designado pela L5, aí, no Tier 1 E eu tinha como missão, basicamente, farmar a minha Tina, aí, nesse Hitmonkey Não tem... não tem muita dificuldade essa luta, né Uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês Enquanto a gente tá batendo esse papo aqui, né É... nos aproximando novamente, por assim dizer É vocês prestarem atenção um pouquinho em como tá o meu perfil Durante essas... essas lutas que vocês vão assistir E, além disso, como que tá... como que estão alguns heróis, né Porque no decorrer desses vídeos, né No decorrer desses três primeiros dias de guerra que nós tivemos aí Aconteceram algumas coisas, né Eu consegui fazer mais uma linha do abismo, né Agora são três Não... não completei ainda, por quê? Porque eu sou preguiçoso Fiquei enrolando, né Então... Mas, mesmo assim, consegui completar três linhas, né Então, tô devagarzinho E... o Prestígio deu uma leve melhorada, né Mas isso eu vou mostrar somente no último vídeo Lá no terceiro vídeo de guerra No último vídeo, nesse momento, né De... de guerra Pra não... né... não antecipar as coisas Beleza? Bom, nessa primeira luta aqui na L5 Aqui... É uma luta que eu tenho que dar o pesado Pra... pra retirar o proteção dele Percebam que ele tava de suicidas Porque a cada especial que ele solta Ele tá tomando um dano de retorno do coice E por que que eu não tô soltando o pesado? Porque essa aqui é a luta do farm e da Tina, rapaz Eu decidi farmar a Tina aqui É... foi a cal que o Edu passou pra mim Então eu decidi fazer o farm Pra evitar estresse, né Eu só vou soltar o pesado Quando eu tiver já lá pro final da luta Porque aí eu minimizo a chance de... de erro E eu... eu tenho cinco minutos pra derrubar esse Hitmonkey Então não tem necessidade de inventar muita coisa aqui Vai na manhã que vai ser sucesso É... perceba ali que com dois minutos A luta se prolongou um pouco Mas eu tô jogando sempre o mais seguro possível, né Essa é uma luta até um pouco sem emoção Pra ser sincero É... mas como eu já recebi, né É o farm da Tina Agora sim, deu o pesadinho, né É... aparei, né Tô bem seguro nessa luta Pra não cometer nenhum tipo de erro Dei o médio, ele ficou com 3% E agora sim eu vou soltar o especial 3 Pra farmar a Tina E bônus full Não sei se dá pra perceber, pessoal Eu ainda tô com a minha voz um pouco ruim Eu andei gripado também, nossa Olha... várias tretas, várias tretas Andei gripado Eu tava ontem com um problema no olho Meu olho tava um pouco inchado, né Enfim, tem sido algumas coisinhas assim É... então eu acabo atrapalhando bastante aí a gravação Beleza? Mas... ultrapassaram esses problemas Vamos lá É... como vocês tão vendo ali Tô... full boost aí Pra fazer essas lutas agora no tier 2, né Eu tinha o tier 2 e o boss Pra finalizar minha participação E aqui tem uma dominó O pessoal gosta de colocar a dominó aqui É uma luta interessante De se fazer Mas essa dominó Se eu não me engano Ela era R3 Mas não estava tão duplicada E além disso O adversário posicionou de suicidas, né Eu já tinha essa informação Que ela tava de suicidas E... pessoal Posicionar de suicidas É... é muito, muito prejudicial Porque você... O seu herói toma muito dano do coice Ah, Diego Mas lá no início O Hitman que quase não tava tomando Porque ali tem proteção Mas se eu tirasse a proteção Dava pra ele matar... se matar sozinho Nem precisaria fazer tanta coisa, né Por assim dizer Então... Posicionar de suicidas é um erro Um erro muito grave Eu sei que... Quando você tá em níveis mais baixos, né É... até... Se faz uma certa vista grossa Por assim dizer Mas o... É ideal você já se acostumar A não fazer isso Porque facilita demais a luta Perceba aí que o meu... Warlock 6R2 passou caminhão Nessa dominó Não tive nenhuma dificuldade Nessa luta A luta é muito tranquila Aqui o ideal é posicionar Sem a força de vontade ativa Né E... obviamente Sem as suicidas, né Porque aí fica uma luta Um pouquinho mais xarope Pra... pro Warlock fazer Beleza? Bom, tem esse justiceiro aqui Que tem o aspecto da evolução Né Então cada vez que ele for enchendo Barra de especial Ele vai melhorando seus atributos E além disso tem aquele nó Que... de transferência cinética Né Mais um herói Se eu não me engano é o mesmo herói É o mesmo player, né Que posicionou os suicidas Eu nem acelerei essa luta, rapaziada Porque é o primeiro vídeo Da temporada 25, né O vídeo de abertura Por assim dizer A gente poder começar A bater um papo aqui E começar a atualizar vocês De como que tá sendo essa season E... é uma luta que vai ser muito rápida Muito tranquila Percebam que ela... Mesmo sem acelerar É uma luta que não vai durar Nenhum minuto Mais um adversário que posiciona os suicidas Então pode ser 6 estradas R1000 E for um herói que... Não tem algum ganho Com esse posicionamento dos suicidas Não faz o menor sentido Uma luta muito tranquila aqui Pra... pra tremor Não tiver a menor dificuldade ali Vocês viram bem tranquilo Bom, feito ali Agora só faltava o boss ali Se eu não me engano, né Só o boss que faltava É... Eu ainda tava com o indestrutível Que eu ativei lá na... Na dominó Porque foram lutas bem rápidas, né Então facilitou demais E aqui temos um... Warlock de boss Acabei... Achei um pouco... Achei interessante, né É... Me comprometi de fazer o... Esse boss Até falei com o Edu A gente conversava sobre quem que mandava Falei... Ah, manda eu Manda eu de Tina E eu não me engano Eu já tinha visto um vídeo do Pedro, cara Solando um Warlock O... O Pedro volta e me tá comentando aqui no... No canal É um canal que eu gosto muito de acompanhar também O português gente fina demais Joga muito Ali pela Tuga Que é... Uma aliança que é bastante conhecida também É... Vários players legais E é uma aliança bem forte também É... Então assim É uma... É uma luta que eu já tinha visto ele fazer o solo Eu já tinha visto algumas outras lutas Eu sabia que era uma luta bem... Bem simples de fazer De... De Tina Dá pra fazer de forma bem tranquila Então eu falei Ah, joga eu Vamos pra dentro É... Importante Esqueci de falar no início, rapaziada O adversário optou pelo nó de baluarte Então os heróis que são metal Eles ganham... Eles se favorecem, né? Desse nó E... Se eu der um dano alto nele Ele ganha o indestrutível Que dura, se eu não me engano 10 segundos Ele só é retirado quando eu solto o especial E além disso, né? Os heróis que são de metal Eles são imunes à quebra de armadura Então assim É... Uma... Uma... Perdão... Uma medusa, né? Que seria uma opção Que naturalmente a gente pensaria Contra o arvó Que não funciona com esse nó, beleza? Se você entrar de medusa aqui Você não vai conseguir quebrar a armadura dele E é uma luta que Enfim, não faz o menor sentido Bom, é... Acabei errando ali Né... Mas enfim Como eu tava com o indestrutível, né? E bem... Bem amplificado Por isso a importância, rapaziada De você sempre entrar amplificado Nos lutas Especialmente contra boas Subes, enfim É... Acabei dando mole ali, né? Não perdi o combo A luta vai se estender um pouquinho mais Vou dar a sequência de hits Agora eu vou soltar o E3 Tô tentando... Eu sempre tento Quando eu luto contra o Arlock Levar ele pro E2 Porque... Não precisa defender, né? Só você ter espaço de tela Pra você não tomar os hits na defesa Lembrando Como tem o nó de baluarte Como eu acabei de falar Tô sempre dando o E3, pessoal Pra não ativar o indestrutível, beleza? Lutinha bem tranquila Apesar de eu ter tomado os hits ali E perdido o meu farm, né? Acaba que... Acabei perdendo o farm Mas é uma luta que... Tranquilo Só pra você jogar na calma Lutinha pra você jogar tranquilo Tranquilo Sem muito estresse Agora ele já tá com os 5% Então se... Eu chegar aí no meu E3 Acaba a luta Mas antes disso Eu acho que tá até pra matar Acho que eu vou matar com o E2, né? Foi... E2, bônus full Tranquilo Luta bem tranquila Daí é pra terminar até com quase 100% de vida Nesse... Mas... No big deal, né? Foram 101 hits ali Se eu não me engano E tá aí Bônus full É... Entregamos aí a guerra E essa foi a nossa primeira guerra Contra Ghost... Ghost Warriors Perdão É... Vencemos, pessoal Como vocês estão vendo ali O adversário, né? Se quer, fechou Essa foi a primeira guerra da temporada, né? Então... Acho que vocês estão se ajeitando Por assim dizer É... E vou deixar aí um salve especial aí Pra... Pra aliança, né? Pro... Pro nossos... Nossos MVPs, né? O Lion, o Maximus E o Cisio B3 E o Cisio B3 E que é do G3, né? Gente fina demais Alegria do nosso grupo É... E um salve também Pro nosso adversário Bom, pessoal Como antecipei Essa é a primeira guerra Espero que vocês gostem Desse primeiro vídeo Foi um pouco mais calmo A gente tá, né? Se aplumando Minha voz ainda não tá 100% Mas tô tentando entregar O meu melhor aqui pra vocês Espero que vocês gostem E logo em seguida Eu tô gravando Nesse momento O segundo E o terceiro vídeo de guerra E os outros vídeos que eu disse, né? Eu tenho um vídeo de M7 Muito interessante E tem um outro Com as planilhas da M7 Que é um vídeo que eu tô devendo Tem muita gente que me pediu E fica atento ao canal Nossa programação Vai sair esses vídeos todos aí No decorrer dessa semana Beleza? E fico com o convite Pra você acompanhar o canal Se inscrever Curtiu o canal Deixa o likezinho Fortalece demais Se quiser compartilhar com algum amigo Quiser ajudar aí na divulgação Fico muito grato a você E a gente se vê no próximo vídeo Falou, valeu Tchau Tchau Tchau